Pessoal, antes de começar o vídeo, a gente está próximo dos 100 mil inscritos. Se inscreva aí, ajude a gente a realizar o nosso sonho. Clima tenso entre os jogadores e a nova presidente do Palmeiras. Tudo isso e muito mais aqui no canal Verdão MVVC. Oi gente, eu vim aqui assistir a esse jogaço. Estamos na final novamente. Da Libertadores, gente. Todos para manter o ideal. Estou muito feliz. Hoje, gente, a noite é uma criança. Avante, comemorem nossos milhões de torcedores. Para isso que a gente está aqui. E aí, está feliz com a nova presidente do Palmeiras? Comentem aqui abaixo se vocês estão felizes. Imagino que sim. É pessoal, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza no placar de 1x0. Teve muita confusão. O Everton trocou farpas com o Gustavo Gomes. Mas os dois devem ter se acertado no vestiário. Com essa derrota aí, o Palmeiras deu praticamente a Deus as chances de brigar pelo título do brasileirão. Bel, utilizar os titulares hoje foi mais importante fisicamente do que mentalmente? Já que em campo não se viu grande diferença do jogo da última quarta? Eu tenho uma opinião diferente. Fizemos uma primeira parte que não foi muito boa. Mas na segunda foi dentro daquilo que nós esperámos. Fizemos 13 remates no golo contra 8 do nosso adversário. Fizemos 8 remates dentro da grande área da área e o nosso adversário fez 4. Fizemos 12 faltas, o nosso adversário fez 24 faltas. Tivemos 6 escanteios ao nosso favor, o nosso adversário teve 2. Tivemos 67% para o futebol e o nosso adversário teve 33. Portanto, a equipa produziu, a equipa criou, a equipa não fez golos. E o futebol é isto. Há 3 resultados possíveis e nós hoje, porque o futebol é mesmo assim, hoje tenho uma opinião completamente diferente. Criámos oportunidades, tivemos um golo anulado e bem anulado. Diga-se que foi igual ao que nos anularam no Fluminense. A diferença é que a bola aqui passou no meio das pernas do nosso jogador. E contra o Fluminense, o jogador Fluminense abola bem na altura da cabeça e ele faz isto. A verdade é que deviam ter sido os 2 golos anulados. E, portanto, criámos uma do Wesley contra o guarda-redes e outra também de cabeça. Fizemos uma excelente segunda parte contra dois grandes obstáculos. O nosso adversário e o relevado. Portanto, há coisas muito positivas. Acho, e salvo indicações do nosso departamento médico, havia uma prioridade muito grande. Com este adversário e com este relevado, chegar ao final do jogo sem lesões. Portanto, há coisas positivas a tirar do jogo. Gabriel Iocota, do Verdazo. Abel, hoje por um período foi possível observar o Gabriel Verão jogando mais centralizado, em uma faixa do campo que é ocupada pelo Rony. Você enxerga com características semelhantes à do Rony ou hoje foi uma coisa mais pontual? Se vocês repararem, por exemplo, como joga o Fortaleza, que é uma equipa que está sempre a atacar à profundidade, é uma equipa que joga um futebol direto, uma equipa que corre sempre para a frente e isso cria dificuldades aos adversários. E as características do Rony e do Verão são jogadores de intensidade, são jogadores que atacam à profundidade e, portanto, podem jogar na frente do ataque, seja no centro, seja pelos corredores. São três jogadores com aquilo que eu chamo de futebol moderno, basta olhar para as grandes equipas, Liverpool, Manchester City. Vieira buscar aqui um jogador que é o Gabriel Jesus, que tem essas características, é um jogador incenso, jogador que ataca à profundidade e, portanto, são dois jogadores, o Verão e o próprio Rony, que nos dão isso à equipa quando precisamos. Infelizmente, hoje, com o relevado que estava, como disse, jogamos contra a agressividade do nosso adversário e, quando tu queres pôr a bola no chão, este relevado ou este gramado ajuda muito a equipa que tem que defender e dificulta muito a tarefa da equipa que tem que atacar. E essa foi aí uma partezinha da coletiva pós-jogo do Abel Ferreira. O que vocês acharam aí da coletiva? Claro, não está completa. A coletiva completa está no canal oficial do Palmeiras. Mas o que vocês acharam aí da atitude do Abel, das proporções que ele tomou aí durante a coletiva e das suas palavras? Em entrevista, os jornalistas do grupo Disney discutiram sobre o assunto. Será que o Palmeiras, de fato, está preparado para enfrentar o Flamengo no dia 27 da Libertadores? E com essas derrotas, será que afeta alguma coisa na projeção do trabalho do Abel? Veja o que eles disseram. Ah, mas decisão da Libertadores é um jogo só. É uma bola que entra, é um chute que bate aqui, bate ali. É um jogo só. A gente tem que pensar na estratégia do jogo, na estratégia que foi montada para chegar nesse jogo. Na minha opinião, uma estratégia completamente equivocada no Palmeiras. O Palmeiras se equivocou, o Palmeiras sapateou na sua história, o Palmeiras sapateou na sua torcida, o Palmeiras desprezou o seu torcedor e desprezou a sua história quando botou o time em reserva para jogar contra o São Paulo. Se quisesse poupar, poupava contra o Fluminense e botava o time titular contra o São Paulo. Quem torce para o Palmeiras, quem torce para o São Paulo, sabe da rivalidade que é São Paulo e Palmeiras. Dos anos 40, da Segunda Guerra Mundial. E ele vem com essa conversinha agora, de que o gramado estava ruim, que os jogadores fizeram muitas faltas, que o time dá muito pontapé. Olha, ele falou que Fortaleza era muito pontapé. Que o time do Fortaleza, para ele o melhor resultado foi não ter jogador machucado. Então não bota os caras em campo. Se o melhor resultado é não ter jogador machucado, não bota o time titular para jogar. Outra coisa, o Palmeiras já tem um zagueiro fraco, que é o Luan. E o zagueiro de seleção está jogando mal, o Gustavo Gomes? Há 15 dias, eu disse no UFC, que uma das missões do Abel seria recuperar o Gustavo Gomes. Porque ele está jogando mal. Ele está sem tempo de bola. Ele está sem tempo de marcação. Se ele não está conseguindo fazer isso, ainda escala o time com uma preguiça de jogar no primeiro... Uma atiriça, uma má vontade para jogar no primeiro tempo. Um time todo atrapalhado, estabanado no segundo. Recorre a alterações que ele já viu que não dão certo. Entrada de Deverson e outros jogadores que não dão certo. Ele insiste nos mesmos erros. E a insistência no mesmo erro, isso tem outro nome, não é insistência. E o técnico Palmeiras insiste. A última pergunta foi muito bem feita. E essa aí foi a declaração do Pascal, do grupo Disney. O que vocês acharam? Comentem aqui abaixo. Comentem aqui embaixo. Amém.